É o Elíptido de Mandela DJ, DJ Madruga que lança Então vai, balança o lança Ei, o DJ L.C. falou que não vai machucar Vai, DJ L.C., paga essa porra Desce, rebola a novinha Mexe seu, opô de bandida Vai empurrar o meu piru Hoje tu vai jogar Vai, DJ L.C., paga essa porra Desce, rebola a novinha Mexe seu, opô de bandida Vai empurrar o meu piru Hoje tu vai jogar Joga xereca piranha Que? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.